Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Discurso e eu tive que chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso te sofrer Pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos contra que me chama Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi pra ti Levo um pedaço pro meu coração Fica sem você Minha figurinha Incompleto a história que vai ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Incompleto a história que vai ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Incompleto a história que vai ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha